Neste sábado, 8 de junho de 2024, aconteceu a tradicional festa de Santo Antônio na fazenda de Aliumar Muritiba e Elba Muritiba. Foi realizada a trezena do jovem André Lima Muritiba, filho do casal. O evento é realizado todos os anos na fazenda Santo Antônio, próximo ao povoado de Alagonias, no município de Mairi, Bahia. Todos os idosos vêm iluminar, todos os homens vêm iluminar. Vem, Espírito Santo, vem! Vem iluminar! Vem, Espírito Santo, vem! Vem iluminar! Viva Santo Antônio! Salve, ó grande Antônio, Santo Universal, Que parais, Espírito, contra todo o mar. Todo mundo! Vem, mereceste ter com amor Em vossos braços, o Salvador. Amém! 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 Porque o Senhor vai derramar o Seu amor Uma casinha será abençoada Porque o Senhor vai derramar o Seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre ela o Seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre ela o Seu amor Olha, essa festa do Santo Antônio é uma graça que foi recebida Onde fizemos uma promessa no sentido de recuperação da saúde do meu filho Que foi agraciada com essa benção Em razão disso, nós estamos fazendo sempre há mais de 20 anos Essa festa em louvor a Santo Antônio É todo segundo sábado do mês de junho Onde eu tenho a honra e o prazer de receber meus amigos aqui na Fazenda Santo Antônio Onde usufruímos de uma boa companhia, uma boa prosa E com isso tudo eu me sinto muito honrado com a presença de todos eles E no próximo ano, se Deus quiser, faremos novamente Essa reza elevou a Santo Antônio Estamos hoje aqui recebendo amigos para novamente mais um ano Em agradecimento a Santo Antônio Agradecer a cada um dos nossos amigos que estão aqui nos prestigiando nessa reza É isso aí Aguimar, para mim é uma satisfação grande estar aqui mais uma vez No Santo Antônio de Aliomar e Dona Elba Tradição, né? Uma promessa e reunido de amigos, gente bonita e muita coisa boa É sempre bom estar aqui Música Música É uma grande honra e satisfação estar presente mais uma vez Em celebração, uma graça alcançada O filho deles, André, que esteve doente em um período da sua vida E nosso Senhor, graças ao Santo Antônio, também conseguiu reestabelecer a sua saúde Parabenizar também Dona Nazinha, que faz aniversário esses dias Deus lhe dê muita saúde, muitos anos de vida E um parabéns especial, reforçando aí a doutora Elba Doutor Aliomar, por reunir aqui os amigos, os familiares E fazer um momento de fé e proteção divina Um grande abraço e Deus abençoe a todos vocês Boa noite, é uma satisfação muito grande estar aqui hoje Nesse evento religioso aqui na fazenda de Doutor Aliomar Muritiba Doutora Elba, quero aqui parabenizar a todos eles E toda a sua família por esse evento Que é um evento que ocorre há mais de 10 anos no município de Mairi Um evento de fé, de religiosidade cristã, da fé católica E também da devoção a Santo Antônio Santo Antônio, que é um santo milagroso Que junto com Jesus Cristo, concedeu inúmeras bênçãos à família Muritiba E tenho certeza que esse evento aqui Um momento ímpar na qual muitos amigos Muitos colegas estão aqui presentes Prestigiando não só o festejo de Santo Antônio Mas também a família Muritiba Parabéns Doutor Aliomar, parabéns Doutora Elba E parabéns a todos aqueles que creem em Santo Antônio e em Jesus Cristo Boa noite Aguimar, boa noite aos seus telespectadores Mais uma vez, é o quinto ano seguido que a gente está aqui prestigiando a festa de Santo Antônio Parabéns Aliomar, Doutora Elba Muritiba É uma verdadeira festa de encantos Santo Antônio realmente está presente aqui nessa festa todo ano Aguimar E é um grande prazer estar aqui comemorando com eles E agradecendo a Deus que a cada ano seja melhor ainda Muito obrigado, um grande abraço a todos Maravilhoso 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 Depois aconteceu o show ao vivo do projeto Inca Maia, com Gilvan, Veldo Sax e Binho Reis na bateria. Com participações especiais. 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 E eu trai sozinho 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 Amor 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 Fui fraco Te traí, troquei tudo por nada E hoje assisto a sua mirada A sua mirada Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você que deu que eu não amei Teu outro e dentro do seu lado Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você que deu que eu não amei Teu outro e dentro do seu lado Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você que deu que eu não amei Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você que deu que eu não amei Você que deu que eu não amei Teu outro e dentro do seu lado Feliz de papel no passado E aí E aí E aí E aí E aí